Que é o ângulo que o VAR utilizou para a marcação desse pênalti, olha só, aí é o momento da disputa, ele está entendendo que o contato pode ser na coxa, mas eu vou buscar mais ângulos e depois da cobrança eu volto, Luiz. Pênalti no Maracanã, aos 44, Pinares bateu, gol! Pênalti no Maracanã 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 Pênalti no Maracanã